Ó! É, você viu aí, vagante? Oi, 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 oi... Tô esperando, velho, cadê a vingança? Oxi! Ah! Oxi! O cara quer... Ah, o cara ainda vem aqui tá achar isso, ó. Hum, espere só. O cara me chama aqui, eu vou me vingar, tô esperando aqui, velho. Oxi, o cara tá matando o Rex aí. Salve, salve, galera! Beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui da nossa série de Ark Prime of Fear. E galera, hoje vai ser um dia muito top, porque vamos tomar o nosso primeiro caos, gente. Ou Spirit, né? Depende aí do que tiver pelo mapa. Eita, pegou a musica ali, velho. Tem algum bicho rondando aqui a base, hein? Misericórdia. E, gente, ó, não se preocupem. Obrigado por ter batido a meta insana no vídeo passado, porque a minha vingança já está planejada, tá, gente? Eu já... Aguardem, aguardem. Mano, vagante tem muito o que fazer. Então, bora que bora, gente. Primeiro, vamos ter que fazer aqui os Orbs, né? Vamos fazer aqui o Orbs, Caos e Espírito. É um pra domar cada criatura, então é bem tranquilo. Antes de tudo, mais nada, gente. Vamos pesquisar aqui quais criaturas a gente tem, né, no mapa. Ah, pera aí. Ah, Scanner, boa. Pra ver qual a gente vai domar. Ó, vamos ver o Chalzo. Beleza, ó. Chalzo. Tem, ó... Nossa, um Caos Grifin, velho. Ah, mano. Pena que o level dele é bem ruimzinho, velho. Ah, Aranha é coisa. Dodô Reaper. Level não tá bom também. Oh, o T-Lacoléo tá bom, hein, gente? Cara, o T-Lacoléo tá bom, gente. O T-Lacoléo. Olha que legal. Tem Caos Wyvern. Não tá tão bom assim. Vamos tentar pegar, gente, o melhorzinho que tiver. O Dodô, gente, é meme, tá? Nem adianta domar. Ó, o Rock Elemental tá absurdo também, cara. Rock Elemental. Teresino. De outro aqui, agora que tem, é tudo boss. Então a gente não vai conseguir domar. Beleza. O que a gente pode tá fazendo... É... Oxi. Por que que esse daqui é diferente o nome, né? Enfim. E atrás aqui, gente, ó, do... Cara, cadê o T-Lacoléo, velho? O T-Lacoléo aqui, ele tá prometendo, gente. Um grande T-Lacoléo. Eu não domei nenhum ainda na série, velho. E um Caos T-Lacoléo é perfeito, cara. E ele não tá tão longe assim da gente, velho. 41, 28. Vamos pegar ele mesmo. Vai ser o nosso primeiro Dino, tá? Um Caos T-Lacoléo. Mano, insano, velho. Gente, eu não sei se os Caos, eles podem tá recebendo em print. Eu não faço ideia se sim ou se não. Eu acho que pode, tá? É porque como o Primal Fear mudou muito de uns tempos pra cá, Velho, eu tô com muito medo aí de acabar perdendo alguma criatura por conta de imprinte, velho. Sem zoeira. É absurdo como é que tá agora. Vamos pegar aqui a Teostra, né? Vamos pegar aqui a Super Teostra. E vamos em busca desse T-Lacoléo, tá, gente? Vocês acreditam que eu já esqueci a coordenada? A única coisa que eu lembro é no mapa. Que ele tá mais pra cima ali, ó. Vamos tentar ir lá e ver. Vai ser meio que... Acho que é vinte e dois, quarenta e alguma coisa, gente. É vinte e alguma coisa. Vamos pra cá, ó. Boa, vamos pra cá. É por aqui, ó. Que ele vai tá quarenta e alguma coisa. Beleza, vamos pegar aqui e ativar o Spyglass. Ele vai tá aqui, ó. É aqui em algum lugarzinho, gente. Vamos achar ele, tá? Caos T-Lacoléo. Cadê você, velho? Ele vai tá aqui. Ali, ali, ó. Achei. Boa. Ó, maravilha. 556, cara. Um Orb Chaos. Insano. Só dá torpo nele. Quanto torpo ele tem? Dezoito milhões, velho. Bicho. Olha, olha isso, velho. Olha o nível que a gente já chegou aqui no Premio Fear, mano. Absurdo. Ó, já acertei um torpo. Eita. Beleza, ó. Mais uma. Tá. Tomar cuidado ali. Ele tá limpando a área, né, velho? Ó, vou tentar acertar mais um pouco. Boa. Mais. Eita, acertei em cheio agora, ó. Boa. Ele tá limpando tudo, velho. Pousa. E espetada, vagante. Isso, ele errou as bombas em mim. Mais uma. É nosso. É nosso com 100% de efetividade, cara. Caos T-Lacoléo. Caraca, velho. Sai de mim, ô. Mamaquinho. Pega, velho. Tá aqui, velho. Ele tá aqui, gente. Ele tá aqui, o vacilo. Eu vou jogar o orb aqui, velho. Porque o bicho só come um orb, velho. É insta, eu acho, tá? Ó, bota. É insta, não é, né? Tem que dar o Time Helper. Então toma o Time Helper aí, cara. Ai, ó, boa, domado. Nem precisou do outro Time Helper, só um. Tira isso daqui. Boa. E vamos voltar pra base, que a gente precisa fazer a cela desse caos T-Lacoléo, tá? Pra farmar com ele. Eu acho que tá pra dar imprint sim, beleza, gente? Ó, bora lá. Na nossa base. Eu tava quase indo na base do Vitor, ver se os dele tem, gente. Mas eu acredito... Eita, pegou uma... Vocês viram uma máquina vindo com tudo ali, velho? O que é isso, cara? Poxa, tem alguém batendo aqui? Oxi! Como assim, cara? Ah, mas me aguarde. Me aguarde. Vocês viram isso, gente? Ela bateu aqui em alguém, velho. Nas minhas estruturas, velho. Ela quebrou o restante das minhas estruturas que nem tinha, velho. Ô, meu Deus do céu. Eu mereço isso. Eu mereço. Beleza. Vamos fazer aqui a caos T-Lacoléo Saddle. Acabar com a samba do modder aí, gente. Chaos T-Lacoléo, velho. Aqui, ó. Maravilha. Bora fazer. Não tem tanto chaos e spirit, tá, gente? Então vai ser uma etapa rápida aqui do mod. A gente já vai partir para os bosses, beleza? Ó, vamos seguir aqui. Next. Chaos T-Lacoléo. Eu acho que dá pra dar imprint, velho. Eu acho que dá, hein, gente? Bora tentar? Bora tentar, hein? Ó. Véi, não suma. Por favor, T-Lacoléo. Gente, nem nome eu dei pro bichinho ainda, cara. Não some, velho. Aí, ó. Sobe, beleza. Maravilha. Ó. Uma, duas, três, quatro. Ih, não some, não some, não some. Ih, não sumiu. Ele pode sim, gente. Maravilha. O Terrorbird, eu também não sei se ele pode, tá? Então eu nem vou dar nele, porque... Vai que, né, gente? O Terrorbird que eu tenho, né? O... Que eu pedi pra botar o nome dele, Pintinho Amarelinho, velho. Fica top o nome, né? Adorei o nome, tá? Vou colocar aqui o nome, tá, gente? Nele. Lembrando, deixa o nome pras criaturas que eu coloco, tá, gente? Cadê Demônio Terrorbird? Aqui falem, né? Boa. Vamos aqui renomear ele, ó. Opções, mudar o nome para... Pintinho Amarelinho, velho. Vai ser assim, ó. Grande Pintinho Amarelinho. Topzera. Vamos pegar ele aqui, ó. Show de bola. E você, Tila? Qual será o seu nome? A galera que vai decidir. Então, deixa aí nos comentários, gente, um nome insano para esse Tila. E bora nos vingar aqui dessa Burd Mother vacila. Vamos testar com ela já, ó. Vamos se jogar aqui na água. Opa. Será que ele usa a habilidade dele aquaticamente? Não sei, né, gente? Ó. O X. Ah, ele usa, hein? É o X que é a habilidade absurda dele. Ó lá, já deu 100 mil de dano ali, velho. Tá louco, mano. Show, show. Vem cá, Burd Mother. Aí, ó. Receba. Nossa, passou tudo por cima. Ó. Cara, a mordida dele é 560 mil, velho. Já. Eita, pega. Pera aí. Nossa. Véi, dá 1 milhão por hit e 300 por segundo, velho. De onde tá o fogo. Olha que absurdo, velho. Caraca, velho. É muito forte a Tila. Ele tem vaforada também, né? Que eu sei. Vai ver. Eita. É, ele tem, gente. Só que aqui na água é meio complicado, né? Ó lá, ó. Dá 100 mil de hit. Só mais usar a habilidade do X, tá? E... Dá umas bocanhadas. Ó lá. Nossa, velho. Vai tudo nela, velho. Absurdo. 1 milhão, velho. 1 milhão sem upar. Cara, já é um dano absurdo, tá? É um dano absurdo. Olha isso. Boa. Véi, eu vou utilizar ela mesmo, gente. Pra testar ele upado, tá? Ó, bora limpar aqui, ó. Ela já tá vindo com tudo aqui em mim, ó. Corre, Tila. Corre, Tila. Um... Um... Prime Megalodon. Ah. E agora a gente tá aqui, ó. Em terra. Agora vai. Nossa, velho. Tudo na carinha dela, velho. E agora a gente vai conseguir manter o fogo, né? Nela, ó. Ó lá, ó. 301 por hit. Véi, que bicho forte, gente. Que da hora, mano. Aí vocês falam. Ah, Vagant, mas um demônio que é bem mais forte que ele. Cara, vamos upar, né, gente? Vamos upar aqui pra ver, né? Porque, tipo, ele não tá upado. E é uma criatura que eu tô vendo aqui que é pra dano de impacto, tá? Ele é mais dano de impacto. É o que eu tô percebendo aqui, ó. Caraca. Olha onde vai a habilidade dele. Fogo. Pô. Nossa. Pegou em cheio, hein? Pra fora, pra fora. Ó. Boa. A baforada dá bem pouco dano, né, velho? Ó lá, ó. Caraca. Não é tão pouco assim também, não, hein, gente? Dá pra combar. Porque o outro tem um cordãozinho, aí a gente bafora. Destruímos aqui a Broodmother. Muito bom. Bem fácil até. E agora vamos usar aquela famosa potion, né, gente? Aqui, ó. Eu só tenho duas porções de experiência. Até agora eu tô que farmar mais, tá? Ó. Vamos ver aqui, ó. O bichinho, um pouco. Quantos? Ué, duzentos e dois leves. Ué, por que só duzentos? Ah, tá. Trezentos. Ah, sim. Aí, fechou. Vamos pra vida, né? Vou pra vida nele aí. Maravilha, maravilha. Muita vida. Vou pra speed também, que a gente vai precisar. Mais vida. E agora o restante vai ser full dano. Véi, imagina o poder que vai ficar esse cara. Ele vai ficar absurdo, gente. Ele vai ficar absurdamente absurdo. Isso é louco. E eu já peguei até poção primal ali, ó. Insano. Eu tô cheio de poção ali, tá, gente? Ganhei uma doaçãozinha de poção, tá? Muito bom. Muito obrigado aí pra quem deixou esse presente de poção pra mim, tá? Foi muito legal. E agora eu vou continuar upando aqui pra caramba. Continua, continua. Beleza. E, ó. Já uso essa daqui nele. Fechou. Maravilha. Dano da mordida. Seis milhões, cara. Véi. Seis milhões só na mordida, gente. Absurdo. Absurdo. Só tenho isso a dizer. Caraca, quanto lobo, velho. Ai, daqui, lobo. Sai fora. Boa. E, mano. Ó, bora acabar com esse cara aqui. Bora ver quanto ele vai tá aguentando a gente, ó. Eu vou dar uma baforada nele, ó. Daquela do X, ó. Nem pegou, velho. Tá. Beleza. Então, ó. Agora vai pegar. Toma. Cara, quanto tá na água, ele atira tipo pra cima, né, velho. Ó. Nossa. Tá dando 15 milhões. Gente, 15 milhões por bola. Fora o dano por segundo. Você tem ideia do poder desse cara, velho? Ih, ó. Calça por mordida. Receba. Nossa. Nossa senhora. É muito forte, velho. Ah, gente. Só um Origin mesmo aqui, velho. Só um Origin. E eu acho que eu tenho um Origin Rex pra summonar. Não tenho. Ah, tá lá na base, gente. Eu deixei na bancada lá. Lá na base eu tenho, tá? Os Origin Rex pra gente summonar aqui. Vai ser tranquilo. A gente vai conseguir summonar. Vai ser de boa. Olha que da hora, velho. Fizando uma jaulinha aqui, velho. Uma trap. Uma trap. Ó. Bomba. Nossa, cara. Esse é perfeito, velho. Esse cara aqui é absurdo, mano. 17 milhões, gente. 17 milhões de dano. Cê é louco. Que bicho forte, cara. Nem tem comparação. Olha, eu vou tacar a baforada também, cara. Que eu quero ver aqui a baforada dele. Vai. Olha lá, ó. Um milhão. Ah, não. Esse aí, sei lá, velho. Acho que é um milhão por hit, velho. Um milhão por hit de baforada. Aqui, ó. É um milhão por hit. É, a baforada realmente não é muito boa, não, gente. Vale mais a pena até dar uma mordidinha se pá. Ó, vamos voltar lá na base. Vagante. Pra gente pegar lá os spawns de origem Rex. Que vai ser top, gente. Vai ser top. Olha só, gente. Apareceu a vítima. E mal sabe o que dá pra esperar por você, velho. Olha ele aí, ó. Fala, meu amigo vagante. Tudo bem com você? Meu amigo. Olha aqui que tá acontecendo. Não entendi. Não entendeu? É, sabe o vídeo lá, velho? Ó, eu não queria fazer nada demais. Porém, o vídeo bateu a meta lá, cara. Então, vai ter vingança. Cara, não bateu não. Você viu errado. Não, eu vi certo. E aí, gente? Será que eu vi errado, velho? Eu acho que ele viu errado, galera. Acho que vai ter que bater a meta nesse vídeo também aqui, hein? Cê é doido, ó, gente. Ih, se bater a meta nesse vídeo, a trollagem vai ficar mais hardcore ainda, velho. Não bate. Não bate, gente. Vamos lá. Olha lá, gente. A meta desse vídeo aqui vai ser 400 também, hein? Será que bate? Hum. Não sei. Eu não sei. Mas, enfim. Vamos continuar a testa do nosso Tila. Eu me empolguei aqui, gente. O Mano Alan entrou aí. Então, ó. Vamos pegar os Rex lá. Eu fui na base e não peguei os Rex. Vai, assila. Vamos pegar os Rex Origins. Porque esse caos Tila Coléu promete ser um caos de respeito, gente. Cê é louco, mano. Promete ser um caos de respeito. Eu tô ligado aí que os Espíritos chegam... Nossa, eu tenho três Rex aqui, velho. Que absurdo. Fechou, velho. Eu vou usar só um, acredita, gente. Não vou usar mais de um, não. Que é pra ir guardando. Porque, cara. Cada Spirit Orb vai recurso que dói na alma, mano. Meu Deus. Até Origin Blood vai na parada, mano. Sai fora. Ó, vambora. Aqui, ó. Ó, o Tila na mordida, velho. Já tá dando seis milhões, gente. É absurdo isso aqui. Sai fora. Quando a gente... Vamos lá no Rex, velho. O Rex é o que importa. Por quê? Porque o Rex é tanque, né? Daí ele é o boss. Geralmente eu testo a força das criaturas em boss mesmo, gente. Porque em criatura Vanillezinha ali, até... Até um... Um qualquer demônio que dá conta, velho. Ó, 640 milhões de vidas o Rex. Ó, vou tacar aqui a habilidade. X! Mano! Olha isso, cara. Eu a habilidade de uma vez já tirei 100 milhões de vidas. Caralho. Na moral, velho. Olha a velocidade que eu derretar a vida do Rex. Não tem nem graça. Que isso? Ah, gente. Cara, se pá... Se pá isso aqui, chega a ser quase o nível de um Terrorbird, mano. Demônica. Já foi. Dá ou tamo, Rex? Vou na mordida agora. Ah, velho. Show de bola. Eu só queria uma coisa, Rex. Por que você não dropa Max Spirit's potion pra gente? Tá louco, velho. Eu só tô com mais uma, gente. Tá acabando minhas experiências aí, velho. Depois vai ficar osso, hein? Ficar os pau-pau os bichos. Vou ter que ir farmar... Eita, pegou o tamanho do Dragon, gente. 617 milhões de vidas. Olha o irmão... O irmão do bem aqui do Tila, gente. Eita, pega. Caraca, tem um Spirit Tila. Qual é o aqui, velho? Ah, é 372. Senão eu ia domar, hein, gente. Olha aí. Ó. Não. Uma das coisas que eu detesto do Spirit é isso, velho. A baguncinha. Velho, olha o brilho que esse bicho faz na tela, velho. O caos é centralizado ali. Calminho, né, gente? Era pra ser o contrário. O bicho caos que era pra causar. Mas é totalmente diferente. O Spirit que causa. Nada a ver. Ó, vamos seguir aqui. Olha lá, mais um, cara. Aqui é o spawn deles, velho. Eita, pega. Corre. Corre, vagante. Corre, 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 corre. Vamos cair fora daqui. Mais um. Oxi. É, gente. Já sei onde ir pra domar Spirit lá com o Leo quando eu quiser. Já sei onde ir. Ó, gente. Sério. Foi tão fácil a batalha contra o Rex. Que eu acho que eu vou ter que spawnar outro, mano. Não vai... Não tem condição. Olha lá. Ele spawnou o originário que a gente tava ali. Perfeito, velho. Vamos ver se eu acerto ela lá em cima. Nossa, eu vou acertar, gente. Não é possível. Cara, eu sou muito bom de mira, velho. De primeira, velho. Você é louco. Isso, agora vem de boca. Velho, ela vem de boca assim. Agora eu erro, né? Nossa. O cara passou pertinho, gente. Ó, na face. Nossa, cara. Na cara dela foi insta, velho. Ah, o problema é que a gente tava esvoando, né, gente. Daí... Ó. Cara, é muito forte, velho. Na moral. Só que... O bicho tem que ser grande e tem que tomar o dano em Sheik. Senão ele não toma... Ó, a gente tá sendo mais difícil de enfrentar do que o Rex. Olha isso, velho. Quando a gente acerta... Derrete, mas tem que acertar, velho. Como o ataque do caos é centralizadão... Daí a gente não tem aquele controle do demônio que tipo... Ah, joga em qualquer lugar. Que a gente tá certo aí, velho. E é isso. Não, a gente tem que mirar aqui, velho. Ó. É, velho. É complicado. A gente tá... Vem cá, a gente tá na pareidinha, ó. Tentar colocar ela na parede aqui, gente. Ó, que vai dar boa, hein. Bora ver, ó. Boa. Deixa ela na parede. Nem que seja só com o dano do fogo, ó. Que dá um milhão por hit. Já é um dano muito bom, velho. Ó, tá acertando a cara dela também de vez em quando. Deixa ela aí, ó. Nossa, agora vai. Ó a vida dela descendo, velho. Boa. Tá descendo, gente. Tá descendo ela. O problema é que ela sai pra comer carcaça, velho. Deixa de ser carniceira, bicho. Nossa, acertei em cheio agora, velho. Boa. Cadê? Ela tá aqui perto de mim. Dá uma Maxperience post pra mim, vai. Fala, por favor. Ó, 80 milhões de vida, já era. Nossa, acertei um monte de hit na cara dela ali. Ela passou na hora errada. Boa. E... 3, 2, 1, e... Foi! Derrotei. Ela me deu... Mentira, gente. Ela me deu uma Maxperience potion. Ué? Eu juro que eu tinha visto. É, eu vi coisa. Não deu, não. Que pena. Ah, velho. Só vi coisa mesmo. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. É a vida, né, gente. Fazer o quê? Mas, galera, o Caos de Laco Léo é poderoso, tá? Eu fiquei impressionado. Eu não esperava que ele fosse tão forte assim. Realmente, o bicho tá, tipo, destruindo num patamar ridículo. Eu não sabia que ia ter esse poder todo, ou um Spirit Dragon. Caraca. Essa aqui é a ilha dos Spirit, né, gente? Ó. É, viu aí, vagante. Oi, oi. Tô esperando, velho. Cadê a vingança? Oxi! Ah! Oxi! O cara quer... Ah! Ah! O cara ainda vem aqui taxar isso. Hum! Espere só. O cara me chama aqui. Eu vou me vingar. Tô esperando aqui, velho. Oxi! O cara tá matando o Rex aí. Ah! Pera aí. Pera então, gente. É, eu tô aqui com meus dinos esperando você, velho. Cola aí. Cola aí. Ah! O cara quer PVP, velho. Não. Não é PVP. Não. A vingança não vai ser PVP. Esqueça, cara. A vingança é algo bem pior que o PVP. Meu Deus. Você vai ficar desesperado, velho. Desesperado. Isso é louco, velho. Mas enfim, gente. Ó. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. E ó. Aguardem, velho. Vé aí. A vingança vocês vão ver bem melhor no vídeo do Mano Alan, gente. Vocês vão ver. É isso mesmo. Do jeito que ele calou. Nossa senhora. É isso mesmo. Não é no meu vídeo, não, que vocês vão ver vingança, não. É no vídeo dele. É isso mesmo. E agora, gente, ó. Até o próximo vídeo. Fiquem ligados que a vingança vai acontecer, beleza? Então, valeu, falou. E fui, maninhos. E fui, maninhos. Tchau, tchau.